Boa noite amigos bandolinistas, estamos aqui em mais um encontro desse primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas, e hoje eu estou aqui com um amigo, parceiro, um empreendedor criativo, músico também, e um dos caras que está revolucionando aí no Brasil, numa área onde a gente até hoje não teve assim com uma força com a qual ele está fazendo, está se empenhando, está trabalhando, está criando, enfim, um acessório, um equipamento, um produto tão bem feito, com tanta qualidade, feito aqui no Brasil, desenvolvido, criado aqui no Brasil, que é o mais legal, que é o Vitor Scatena, aqui de Sorocaba, interior de São Paulo, que é o criador aí da VS Thunners Custom Machines, que são as tarraxas customizadas, ele criou aí, a gente vai falar sobre o trabalho dele, e sobre no que isso vem a favorecer nós bandolinistas, não só os bandolinistas, mas hoje especialmente a gente está falando do bandolim, e quem toca bandolim já há algum tempo aí, sabe que em termos de instrumentos, a gente sempre teve luthiers, agora em termos de, por exemplo, de tarraxas, a gente sempre teve que conviver ou com tarraxas de má qualidade, fabricadas aqui no Brasil, ou então a dificuldade de importar esses acessórios, esses equipamentos, de fora do Brasil, pagando um preço caríssimo, e não tendo um cuidado, uma manutenção disso, nenhuma garantia, etc, e ainda pagando caro. Então eu fico feliz de estar aqui hoje, tendo a presença do Vitor nesse nosso bate-papo, aqui no primeiro Encontro Nacional de Bandolinistas, já para mostrar que além dos bandolinistas, além dos músicos, além de toda uma leva de artistas que estão criando a música, a gente tem outros artistas que estão criando equipamentos e acessórios importantes, para que a gente consiga criar a nossa música de uma forma mais eficaz, mais tranquila, mais bonita, que a gente tenha facilidade aí na lida do dia a dia com o nosso instrumento, e com certeza é esse produto que ele faz, que são as tarraxas, além de serem um equipamento indispensável para a gente, a gente sabe que o bandolim é um instrumento chato, em termos de afinação, é um instrumento delicado, é um instrumento que se torce todo com qualquer mudancinha de temperatura, e aí a nossa afinação vai para o pau mesmo, vai para o saco, e a gente sabe a importância que é ter uma tarraxa de qualidade. Então estamos aqui hoje com o Vitor Scatena, bem-vindo aí Vitor nesse primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas, e eu queria que tu te apresentasse aí para o pessoal que talvez não conheça, ou até mesmo para quem já conhece um pouco do teu trabalho, e dissesse para a gente quem é o Vitor Scatena. Bom, vamos lá, está me escutando legal aí? Tranquilo, ótimo. Então, maravilha, vamos lá. Primeiramente, obrigado pela parceria desde o começo, desde o comecinho, na verdade, a gente já estabeleceu uma parceria aí, eu gosto de desafios, e o Bandolin é um deles, né? Igual a Viola Caipira também, que tem algumas diferenças na afinação, algumas coisas que saem do tradicional, né? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Vitor Scatena, tudo isso começou, acho que em 2003, fazia um pouquinho de tempo já, até então eu não era da área, mas, enfim, eu sempre estudei música, sou apaixonado pela música, em todas as suas formas, primeiramente, estudei um pouco de violão clássico, toquei viola há muito tempo, e sou um apaixonado por muitos. Em 2003, eu mandei fazer uma viola, num luthier de um amigo meu, e eu tinha necessidade, como os bandolinistas têm esse problema também, os violeiros também têm, o problema da afinação. E eu senti a necessidade de fazer, de colocar uma tarraxa diferente, pô, primeiro instrumento de luthier, que eu estava mandando fazer e tal, e eu queria colocar um negócio bacana, um negócio diferente do que já tinha no mercado. Bom, descobri que não tinha, não existia essa tarraxa no mercado naquela época, em 2003, só existia a Deval, que fazia, nem as importadas existiam. Porque aí temos, nessa época eu nem sabia que existiam os cunhos, os machinhos, que são, que fabricam essas tarraxas artesanais, como o Drat, como o Rogers, a LSI, entre outras. E daí surgiu esse interesse, mas eu trabalhava em outra área, eu ia na industrial, enfim. Só fiquei com a fila na cabeça, acabei colocando uma Deval mesmo na viola, e foi por aí. Bom, minha vida deu uma reviravolta, uns quatro, cinco anos atrás, mais ou menos. E nessa reviravolta, eu tive a oportunidade de começar de novo. E nesse começar de novo, eu precisava começar com alguma coisa que fizesse sentido. E a música, eu não ia deixar de fora mais uma vez na minha vida. Como eu sou um péssimo experimentista, eu precisava me inserir no mercado da música de algum jeito. E eu, até então, eu não era engenheiro, só tinha trabalhado muito na área, mas eu não tinha diploma de engenheiro. Hoje eu passo a faculdade de engenharia, não terminei ainda, mas eu tenho outras duas faculdades. Mas eu sempre trabalhei nessa área industrial. A gente teve indústria durante 50 anos. Era como aquele músico que toca de ouvido, né? Exatamente. Já não tenho diploma, mas hoje eu estudo engenharia. É, mas eu gosto de estudar. Bom, é a terceira faculdade que eu estou fazendo. Mas eu gosto de estudar, e eu acho que é importante até para trazer, para a gente não se acomodar, igual um músico, né? Eu acho que a minha meta também é voltar no conservatório, o ano que vem. Enfim, estudar acho que é sempre importante, né? A gente não sabe nada, na verdade. Exato. Por mais que a gente domine qualquer assunto, a gente não sabe nada. Sempre tem um lado para correr, para pegar alguma coisa nova e aprimorar, né? E dali ampliar o que a gente consegue fazer também, né? Dentro do que a gente se propõe. Não, exatamente. Quando eu comecei o trabalho das carraxas, aí que eu fui pesquisar, aí que eu descobri que existem costumes, machines, enfim. Eu comecei a pesquisar, falei, bom, como que eu vou fazer essa carraxas? Como que eu vou fazer essa carraxas? Eu pensei, estudei em diversas formas, do jeito que já se fazia, do jeito que eu poderia fazer, e eu acabei optando por uma área que eu gosto, que é uma área de usinagem, né? Uma área que eu sempre trabalhei, sempre tive contato. Então, eu não queria fazer... o primeiro ponto teria que ser diferente. Teria que ser uma tarraxa de qualidade, uma tarraxa exclusiva, os pegas de madeira, foi o primeiro ponto que eu parti, assim, os botões de madeira. Então, foi esse primeiro... essa primeira ideia. Aí, eu fui... Na verdade, eu tive que desenvolver tudo e tal. Eu comecei a entrar no mercado há praticamente um ano aí, que eu estou começando a vender e tal, e... de um ano pra cá, porque até então só estava desenvolvendo, só estava fazendo o... arquitetando todos esses processos, né? Desde 2003, isso? Não, eu comecei, na verdade... 2003 foi quando tu pegou a viola, né? Isso, foi a ideia... foi a ideia quando apareceu a ideia. De procurar a tua viola, né? É, eu engavetei essa ideia, porque na época de indústria, enfim, a gente tinha... tinha outras ocupações, né? Então, não sobrava... não sobrava tempo pra desenvolver nada. Então, daí, há quatro anos atrás, acho que em 2012... 2013, final de 2012, começo de 2013, que eu comecei a colocar em prática, montei o... meu centro de usinagem aqui, meu escritório aqui, e comecei a... a projetar... full time, até hoje, essa racha, projetei tudo, desde o... como eu ia fazer a rosca, como eu ia fazer a engrenagem, como eu ia... fui projetando tudo. então, por isso que deu, eu comecei a vender o ano passado, 2015, começo de 2015, janeiro de 2015, mais ou menos, então, já se passaram... começo de 2015, foi... quase dois anos aí. É, quase dois anos, mas é, no começo eu vendia, vendia muito pouco, era só pra amigo, e foi um negócio assim, bem... foi maturando bem aos poucos, né, eu não faço nenhum tipo de divulgação, ainda, porque a minha quantidade de... de... é... Teu volume de produção, digamos assim. É isso. O volume de produção... Ele tá focado em ti, basicamente. Sim, é... O que denota um trabalho mais artesanal, inclusive, que eu acho que é o que amplia a qualidade do... do produto em si, além de... claro, a gente não tá falando especificamente, por exemplo, de... é... a gente não tá falando de um produto feito em série, claro que ele deve ter processos, que talvez tu vai poder comentar aqui com a gente, mas eu vejo, a gente vai poder ver mais... mais na frente do papo aqui, que o interessante é que isso veio da tua vontade de músico, justamente, de ter uma ferramenta importantíssima pro instrumento, né, como tu falou, mandou fazer uma super viola lá num luthier, um instrumento com som e tudo mais, com muito mais qualidade, e aí uma peça-chave pra que essa qualidade, pra que esse som se... se jogue, né, pra fora com... com mais facilidade, que justamente a tarraxa é... deixou a desejar, né, e aí foi... o legal é ver que foi uma vontade de... de, digamos, completar o instrumento que a gente vê nesse... nesse aspecto, assim, como que a tarraxa soma no instrumento, porque às vezes é o cara que tá começando, o músico que tá começando, independente do instrumento, às vezes ele não dá muita bola pra alguns detalhes, tipo, ter um case de qualidade, ter uma tarraxa boa, comprar um encordoamento bom de qualidade pra ele colocar no instrumento, esses pequenos detalhes, é... mas quando soma cada um desses aspectos, a coisa muda de figura, e a gente, mesmo um músico profissional, um músico amador, ele tem mais prazer, em primeiro lugar, em realizar aquela atividade musical, né, porque ele vai ter mais facilidade, mais conforto, ele vai conseguir extrair mais som do instrumento e tudo mais, através desses... desses detalhes que não vão causar problemas pra ele, pelo contrário, vai facilitar a vida dele, e a gente vê que a tarraxa é uma coisa importante, se a gente não afinar o instrumento, se o instrumento não se mantiver afinado, não tem como tocar em nenhum nível, né, desde o amador, do estudante, muito menos no profissional, né. É, eu acabei... eu sou muito detalhista, sempre fui até, acho que na época de estudar a música, né, então, é... esse é... eu acho que é um ponto muito importante, e... e não só a tarraxa como o meio de você afinar o instrumento, né, mas como também de... não só de segurar a afinação, mas é... sabe, tem uma micro afinação embutida, tem... são diversos fatores, não é simplesmente afinar, né, então, é igual um instrumento de Luthier, não tem comparação com um instrumento de série, né, de Loire, são coisas que... são coisas que não tem comparação. São detalhes que estão implícitos, mas que quando eles botam pra funcionar, ele faz toda a diferença, né. Sim, a tarraxa também, é, se você... e eu venho acompanhando nesse tempo de pesquisa, que eu pesquisei muito pra desenvolver a minha, e eu acabei, logicamente, que tem muita coisa ainda que eu quero fazer, muita coisa que preciso melhorar, muita coisa... eu só quero chegar numa máquina perfeita, né, só isso. A máquina, ou seja, a engrenagem toda que faz com que ela seja o mais precisa possível, né. É, lá fora, na verdade, eles falam máquina de afinação, né, que é o Tuning Machines. Sim. Então, aqui que a gente fala tarraxa, de atarrachar, né, tem um... o português, ele acaba traduzindo algumas coisas... Mudando um pouco o sentido da peça, né. Exatamente, porque nada mais é que uma peça mecânica, né. Na verdade, o tarraxa deve ser do... como aquele sistema de parafuso, de rosquear, mas a gente não tá tarraxando nada, né. Ele gira no infinito, ele fica parado, na verdade. Na verdade, é um sistema, tarraxa, é uma máquina de afinação, máquina de sintonia, e, na verdade, ela é um sistema de transmissão, tá, falando um pouco da engenharia, daquela coisa, ela é um sistema de transmissão. Existem vários sistemas de transmissão. No caso, da tarraxa, é um sistema específico. É uma engrenagem helicoidal e um eixo sem pinho, ou uma rosca, tipo, etc. Então, é um sistema bem específico, né. É igual o carro, transmissão de carro, tem diversos tipos de transmissão de carro. Mas tem que ter, né, aquela caixa de câmbio tem que estar ali, tem que... Sim, não, e tem diversos tipos de transmissão também, diversos tipos de caixa de câmbio. Então, na evolução, a gente vê vários, várias sistemas de transmissão e sempre está mudando. Sim. eu tenho acompanhado também nessa pesquisa que eu fiz que até os tunings machinos mais famosos do mundo, eles também estão sempre evoluindo. Eu acho que a Graffi, não sei se é a Graffi ou a Rogers, por exemplo, as engrenagens dele tinham 16 dentes, hoje já evoluíram para 18. Não que isso seja a diferença na afinação. Tem muitas pessoas que fazem. Cara, isso daí eu tenho... dá para escrever um livro sobre isso. Muitas pessoas fazem essa... não confusão, mas... Fala, mas a Tarras tem 16 dentes, tem 18 dentes é melhor que a 16. Não é só isso que influencia na qualidade de afinação. É uma coisa infinita para a gente falar aqui. Sim, até porque eu já estive contigo na oficina, é um processo de engenharia de... até a gente vai falar sobre isso, de que tu cria, criou não só o maquinário, como para poder fabricar, na verdade, partes de toda a Tarrashe, de todo esse mecanismo que não se tem disponível. Ou seja, tu criou, inclusive, partes que tu usa para montar todo o mecanismo, que é complexo, não é um mecanismo simples, como a gente vê assim de fora, e as espécies bem pequenininhas que tu tem que encaixar no lugar certo, com a medida exata, com aquele lance todo bem estruturadinho, para poder, no final das contas, a gente fazer a parte mais simples, que é torcer para lá e para cá. A gente faz a parte mais besta, mas para aquilo ali funcionar é todo um sistema complexo. mas isso que eu acho legal, sabia, isso que eu acabo analisando, eu sempre analiso, é igual, eu mexo com programação também, é igual você estar usando um computador, um aplicativo no celular, você não tem ideia do código do que tem por trás, para que tu aperte um botão e ele abra uma janela, né? Exatamente, exatamente, e funciona como você comentou, eu tive que desenvolver muitas máquinas, para fazer o sem fim, a rosca do sem fim, por exemplo, eu tive que desenvolver uma máquina, seria uma geradora de fuso, por exemplo, mesmo uma geradora de fuso, para mim fazer a rosquinha do sem fim, cara, eu teria que pagar 200 mil reais de uma geradora de fuso, sendo que mesmo se eu pagasse, comprasse uma máquina dessa por 200 mil reais, ela não ia me atender, que é um negócio micro, então não tem nem máquinas nacionais, e máquinas importadas é muito difícil ainda achar uma máquina automática, enfim, nem que seja manual, mas não dá, é real pensar fazer uma peça dessa manual, então é, cara, tem que quebrar muita cabeça, tem que desenvolver, não tem outra, não tem outra saída, mesmo, não estou falando só aqui no Brasil, em qualquer lugar, aqui para a gente muita coisa a gente sabe que é importada, a gente não tem aqui um, mesmo, por exemplo, é pior ainda, é muito pior, porque a gente paga, imagina, comprar corda para a Bandolim, já é difícil, imagina comprar uma máquina que pesa quantos quilos para mandar vir e não sei o que, imagina, é irreal, é irreal, toneladas, imagina, e é tipo assim, então, só para a gente ter uma noção dessa trajetória, isso começou como um desejo de poder tocar com mais tranquilidade, com mais conforto, se transformou em tu entrando na faculdade, então, para poder, digamos, adquirir mais conhecimento para poder justamente criar essas coisas que tu viu que se tu não fizesse não ia ter aonde buscar, é mais ou menos isso? Na verdade, foi o inverso, eu já estava trabalhando e eu entrei na faculdade por, logicamente, um complemento, algumas, de formação nunca é demais, hoje, eu dou aula para muitos professores lá, mas, eu na verdade, o projeto em si, o que que era? Minha paixão pela música, é a paixão pelo instrumento e toda forma de música e a ideia da faculdade é um complemento igual ao conservatório, eu preciso voltar a tocar, estou um pouco distante, até por causa do tempo, mas é, eu acho que a gente só consegue fazer um trabalho bem feito quando a gente está imerso 100% naquilo, se a gente faz algo que a gente não gosta, a gente nunca vai conseguir dar 100% da vida, então, a gente tem que buscar informação, estudo, praticar, enfim, então, eu acabei entrando na faculdade depois do meu projeto, é um complemento do meu projeto, entendi, e bom, tu falou pra gente que o maquinário, ele não existe, mesmo que tu tivesse um investimento em alguma máquina lá de fora e tal, ele não faria o que tu precisa, porque, enfim, além de serem algumas peças que tu criou especificamente pra esse projeto das tuas tarraxas, ainda são coisas muito pequenininhas que teria que sofrer adaptações, ou seja, o que me leva a crer é que tu acabou tendo que construir as próprias máquinas pra poder produzir as peças, pra poder ter como criar o produto final, né? Sim, na verdade, a micro usinagem no Brasil é muito deficiente, tá? A micro usinagem já é um problema, né? Então, imagina uma micro usinagem na área musical, vamos dizer assim. Então, existem micro usinagens no Brasil, por exemplo, que façam relógios, etc. Mas não é competitivo, vamos dizer assim, né? Sim. Mas nessa área de micro usinagem você tem que acabar desenvolvendo, não tem um negócio pronto, ah, eu vou comprar uma máquina pra fazer tarraxas, isso não diz. Sim, tem. É, como eu falei, a máquina é composta por vários componentes, né? engrenagem, parafuso, eixo sem fim, rollers, na minha tem o rolamento, enfim, tem o processo. A própria pega de madeira, que é um outro processo, a parte, o plate, a personalização, todos esses detalhes que além de ser um produto, um acessório que é muito eficiente, que entrega essa eficiência, ele ainda pode ficar muito, e fica na maioria dos, acho que 100% dos casos, cada um do seu jeito, ali meio do jeito do cliente, ou meio dentro das variações que tu cria, ele fica ainda muito bonito, né? O que agrega valor a todo esse valor que já é a gente ter um conforto de poder tocar com essa tranquilidade, de ter uma máquina ali que vai dar conta do recado, né? Lógico, lógico. Fala para a gente, assim, mais ou menos, de quantas, de quantas partes ou de quantos processos a gente está falando para pegar o material bruto e chegar na tarraxa, no produto final, com essa qualidade que tu entrega hoje. Olha, acho que eu nunca parei para pensar nisso, rapaz. Ou seja, é bastante coisa, né? Só, por exemplo, só o eixo sem fim tem, é uma peça, mas são, são nove processos, então, estou falando em uma peça, num bandolim de dez, vão dez peças dessas. Então, dez peças que tu tem que fazer nove processos em cada uma. Em cada uma, então, é, as pessoas me perguntam, às vezes, é, quanto tempo demora, cara? Hoje o meu prazo está um pouco complicado, né? Porque a demanda cresceu um pouco, meu volume de produção não cresceu e não vai crescer, minha ideia não é essa, já deixo muito, mas é, cara, é muito processo, muito processo, é muito trabalhado mesmo, você já teve aqui, você já, sim, sim, já expliquei um pouco, mas é, até por essa curiosidade, porque a gente quando vê, por dois motivos, né? A gente como vê de fora, sempre a peça pronta e a gente é leigo, eu, por exemplo, eu não manjo nada de engenharia, de nada, eu, pra mim, se eu tiver que cortar um negocinho de madeira e medir aqui, vai ficar torto, eu sou péssimo, não manjo, não tenho aptidão nenhuma pra nada que exija medida ou calibrar alguma coisa, então eu olho de fora, eu vejo pronto, o máximo que eu posso fazer é achar bonito e testar pra ver se funciona ela pronta. Então, e acho que muita gente vê assim, né, não tem capacidade de analisar quanto a cor, quanto o processo, quanto o elemento tem ali, pra que aquilo, no final, seja top de linha, né? E outro detalhe é que a gente sempre conviveu com o equipamento ruim, e aí quando a gente convive com o equipamento ruim por muito tempo, a gente infelizmente se habitua a achar natural o ruim, Não tem parâmetro. É, e aí quando a gente pega um troço top de linha, a gente parece que perde essa capacidade de análise, né, pra poder entender qual que é a diferença entre uma coisa top de linha e uma coisa regular, uma coisa comum que tá ali, que dura seis meses e vai dar pau, vai quebrar, que é feita de plástico, que sei lá, que não tem o mesmo cuidado, que não tem a rosca infinita, enfim, são vários aspectos, né? Então a ideia é tentar perceber o valor disso, né, e no que que esse, todo esse processo minucioso, desde lá de trás da concepção, motivado por uma paixão musical, que é isso que eu acho que é bacana, isso tudo que a gente vê hoje aí, ele foi gerado por uma paixão musical e por um gosto, uma aptidão natural por essa área da engenharia, dessa coisa que tu tem também, mas a gente vê que a paixão musical tá ali, embutida nisso, e a gente vê esse pioneirismo também do cara criar a própria máquina que vai fazer a criação das peças que depois tu vai ter que montar, enfim, fazer a jogada ali pra transformar na peça final, né, então o desafio aqui hoje é, é porque eu, quando eu conheci só vendo as fotos, eu fiquei impressionado, eu gostei demais pela parte estética, aí, isso me levou a crer que tinha algo mais ali, né, porque também não vai adiantar o cara pegar e fazer um troço tão bonito que não tenha consistência, é, porque daí é meio que trabalho botado fora, meio que essa é, seria uma coisa inútil, né, essa que é a, foi a minha percepção inicial, poxa, o troço tão trabalhado daquele com um acabamento tão legal, isso não pode ter vindo do nada, isso não pode ser só a casquinha ali, isso tem que, tem que ter um, um, um significado além da, da parte estética, né, e aí a gente, eu lembro que a gente começou a conversar devagarinho, passou um ano, dois, e aí acho que tu ainda tava nesse processo de, de adaptação dos processos aí, das coisas e tal, até que eu consegui ver uma peça pronta, que foi a primeira tarraxa que tu fez pra mim, com, com a gravação, aquele engrave e tal, bababá, e que a gente já vê ali a, justamente que todo aquela, aquele impacto que a gente viu no, questão da beleza do, do equipamento, ele não é só isso, né, ele, ele só chegou nisso como a cereja do bolo, né, por dentro ali, tá todo um processo, um cuidado, pra que quando a gente coloque ela no instrumento, ela faça a diferença, né, então, mas como eu falei, é uma coisa difícil de perceber, por falta de conhecimento técnico, da maioria dos músicos, eu acredito, e por, por ter convivido muito tempo com equipamentos ruins, né, então a gente acaba se habituando com equipamento ruim, é, hoje, por exemplo, pra te produzir do zero uma tarraxa, é, basicamente, que tipo de material que tu usa, é, e que, que diferença tem o material que tu usa, por exemplo, é, pra um material de uma tarraxa Deval, que eu compro ali na loja hoje, que é o que tem disponível no mercado, uma Rossini, e não sei lá o que. Tá, vamos lá, é legal a gente falar desses processos aí. É, quando eu comecei a desenvolver as minhas tarraxas, primeiro, eu diria que fosse diferente e fosse um negócio que durasse, né, é, analisando, mecanicamente, uma tarraxa, não quero dar nomes aqui, porque eu acho que cada uma tem a sua função, tá, cada um tem o seu espaço no mercado e a sua função, mas analisando a maioria das tarraxas, vamos dizer, série ou tarraxas de mercado, elas são de chapas prensadas, estampadas, vamos dizer assim. O mancal, o mancalzinho, aonde que vai o eixo sem fim e tal, são essas tarraxas de chapa, são duas aletinhas que dobram na prensa e pá, e ali se faz o mancal que vai sustentar todo o sistema de transmissão. O que que é o mancal, pra quem não sabe? O mancalzinho, na verdade, eu tô falando do mancalzinho do sem fim, tá? É onde a rosca acaba dentro ali, segura ela? Isso, isso, eu não sei se, por exemplo, todo mundo já analisou uma tarraxa essa de chapa, que eu tô dizendo, que ela tem, ela tem um jogo, ela é pra anda, etc e tal, então, esse sistema de chapa prensada, cara, é uma chapinha, é impossível você fazer, tirar muita coisa da linha, entendeu? estamos falando em resistência mecânica, estamos falando de um monte de aspectos que um, por mais, seja um projeto bem elaborado, uma chapa com disco. Não é consistente, vai virar aquela tarraxa que a gente dá meia volta, assim, ela ainda não puxou a corda. É, porque tem um, todo, um sistema todo com folga, etc e tal. Então, eu parti daí, na verdade, eu comecei, como eu te falei, todos os meus blocos, o plate da tarraxa, a base da tarraxa, é usinada de um bloco maciço. Tu tem aí algum pra mostrar pra gente como seria isso bruto, assim, antes de trabalhar? É um, aqui já tem uma parte usinada, mas vamos falar que esse bloco tivesse inteiro aqui, é um bloco quadrado. Ela seria quadrada o dobro dessa, dessa espessura aí, né? Aqui ela já passou por um processo, já onde os dinossos mancais aqui e tal, onde os rolers aqui. Essa aí, no caso, seria uma tarraxa pra violão, por exemplo? Isso, violão, seis cordas. Violão clássico, normal. Essas guias aqui, eu acho extremamente importante, eu também acabei desenvolvendo, mas eu acabei analisando muitas tarraxas que existiam essas guias e eu não concordava com a aplicação dessas tarraxas. Eu falei, não, tá errada a aplicação. Vamos dizer, uma Schaller, por exemplo, essa guia, ela é, o roller é mais, é mais grosso do que essa guiazinha. Então, não tem muita função, só tem função de, de mancal ali dos rollers, mas não função de, como eu já te expliquei uma outra vez, de, os parafusos, na verdade, os parafusinhos de fixação da tarraxa no braço do instrumento, nas minhas tarraxas é praticamente, simplesmente, é, de enfeite ali, é só, de fixação mesmo, porque toda, toda a, a tensão das cordas, ela é sustentada por esses, por esses mancais aqui. Que ele é maciço no plate aí, como a gente está vendo, né? Exatamente. Então, analisando, na verdade, todas as tarraxas que tinham essas guias, as aplicações eram diferentes ou erradas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na Schaller, a guia era menor, menor do que o roller, então ela não tinha, quem acabava sofrendo essa tensão, acabava sendo o roller e não a... E ele desgastava mais rápido e acaba dando folga. É, é, então só servia como mancal e não como mancal e, e, e suporte, né? De toda essa afinação. Até porque a pressão que faz em cima é grande, porque a gente sabe que para afinar, por exemplo, um bandolim, a pressão das cordas é gigante, né? O peso que gera... A tensão de um bandolim é imensa, né? É igual de uma viola, até de um cavaquinho, cara, é imensa a pressão. É imensa, porque quanto menor, quanto menor a escala... É, aí a gente já... Com relação às ondas vibratórias, etc., mas, cara, quanto menor a escala, o negócio vai ser... A gente pode... A gente atingir uma certa... Uma certa frequência ali de... Para você tirar a nota, né? Sim. Cara, tem uma tensão absurda, né? É absurdo. A gente poderia dizer que esse processo que tu faz de pegar a chapa metálica, né? Maciça. E usinar ela, ou seja, escavar onde tem que escavar, desenhar onde tem que desenhar, tirar essa sobra toda e esculpir. É mais ou menos isso. Ela pega essa chapa e esculpe ela num formato que vai criar a estrutura dela nela mesmo. Não tem nada, por exemplo, colado, soldado ali. Ela é maciça. A gente poderia comparar, talvez, para os bandolimistas que estão assistindo que talvez tenham essa visão um pouco mais na cabeça, poderia ser como fazer um instrumento de madeira maciça, né? E não aquele de chapa laminada. Que a gente sabe na loteria, né? Quem toca qualquer instrumento, a gente sabe a diferença que faz em termos de som, de timbre e também de estrutura. Aquele instrumento que acaba empenando, que acaba o tampo rachando com o tempo, com muito pouco tempo, às vezes. Muitas vezes, um instrumento laminado, né? Com a chapa colada, uma na outra, ele não tem a mesma resistência que o instrumento feito com a boa madeira maciça, né? Que daí ela está ali em teriça e ela se sustenta nela mesmo, né? Seria mais ou menos uma ideia parecida, assim, em termos de uma analogia, né? Para a gente poder visualizar. O processo de usinagem é esse, né? Você tem um blank maciço, sólido e você, com ferramentas, você vai usinando, vai se retirando material e dando forma ao processo, né? A peça final. Sim. Existem outros, outras tarraxas do mercado que não são de chapa também, né? são injetadas em molde, né? Geralmente zamáquio ou antimônio, são já tarraxas com uma melhor qualidade. Só que daí eu vi um problema. Eu teria que fazer um molde e desse molde fazer cem mil tarraxas iguais. Então, também não queria entrar nesse nicho. Porque o processo seria muito complicado para fazer uma, duas, três, né? E como eu estou desenvolvendo e até hoje a ideia toda é em cima de desenvolvimento. Então, você vê que eu tenho alguns projetos especiais, eu sempre estou lançando alguma coisa nova. Então, inviabiliza esse aspecto de fazer alguma coisa fundida. E fundida também, o metal líquido depois, né, injetado sob pressão, ele tem porosidade e tal. Sim. Não sei se você já quebrou uma tarraxa, por exemplo. Já quebrei, já quebrei. É, você vê que ele é tudo... É, ele é porosinho mesmo. A liga, a liga desse metal é diferente de uma liga de uma peça maciça, né? A própria Schaller, que é talvez uma das mais famosas aí pelos músicos brasileiros, né? Os condors, são todas injetadas. É, eu já quebrei uma tarraxa Schaller, por incrível que pareça. E até quando começou a se fazer o bandolim de 10 cordas, não se tinha uma tarraxa, né? Para o bandolim de 10, então o Luthier comumente pegava a de 8, tirava o biquinho de uma das pontas, pegava uma chave da outra, cortava e só colocava junto. E aí quando tu tira para mexer, para trocar por algum motivo, tu olha ela de lado assim, tu vê que ela até sai os pedacinhos assim, se tu raspar o dedo, ela sai os pedacinhos se tu raspar o dedo, ou seja, não é um metal maciço, é uma liga mesmo que foi esmagada ali. E isso na verdade torna a chapa mais sensível, né? É, não que mais sensível, mas já tem uma resistência totalmente diferente do que um metal, do que uma liga de própria, para a usinagem, etc e tal, uma liga maciça. A gente está falando da base, do plate, do corpo, da tarraxa, ou seja, ele sendo feito dessa forma, a usinada, ele vai dar mais sustentação para todas as peças depois que vão ser colocadas ali em conjunto, seria mais ou menos esse o intuito dele ser mais resistente, dele manter as coisas mais no lugar? A resistência, sem dúvida nenhuma, é um dos principais motivos e o outro motivo também de você não ficar preso a um modelo, a um modelo, um molde mesmo, idêntico. Um molde, sim, exatamente. Ou seja, se tu mudar o ângulo da máquina, tu faz uma curvinha nela, tu deixa ela mais quadrada, tu deixa com a ponta mais redonda, mais quadrada. Exatamente. Dá para desenhar, então tem o trabalho artístico envolvido também, né? E tem o outro lado, né? Se eu fosse partir para alguma coisa injetada, eu não poderia fazer o trabalho que eu faço no final dela. As gravações feitas à mão pelo meu amigo, parceiro, o Rodrigo, o Rodrigo Silva, que ele é um engraving, pouquíssimas pessoas sabem o que é isso, né? No Brasil, mas é o cara que faz trabalhos em metais na mão. Ele grava, faz desenhos, grava com aquele martelinho, aí entalhe, esculpidos à mão, né? O Rodrigo, ele é... ele é... nessa área. Na verdade, ele só grava armas, materiais bélicos, as armas de colecionador, aquelas coisas assim. Sim, quando a gente se aproximou e a gente teve contato, eu falei, não, o trabalho dele complementa o meu, sabe? eu estou envolvido com aquela paixão que eu falei, não é só fazer a peça mecânica, a minha ideia, não é, cara, fazer um negócio diferente, um negócio bacana e trazer essa exclusividade. É, então, isso é uma segunda coisa que eu quero tocar nesse ponto também, mas pra gente tentar entender, porque isso eu acredito que é novidade pra gente, pros músicos e tal, a gente, como eu disse, está acostumado a ir ali comprar a tarraxa, parafusar em Jaero, nem dar bola muito pra tarraxa e depois viver sofrendo de dor de cabeça, de não conseguir afinar o instrumento, da tarraxa está torta, do pino entortar e ela não girar, de travar, de, sabe, de dar folga, tu dá um giro inteiro assim, quase uma volta e ela não puxou a corda, enfim, aquela tarraxa também que quando tu puxa ela afina, quando tu volta ela não tem precisão nenhuma, o que é muito ruim, né, e conversando com o Zé Luiz, que é um amigo aqui de São Paulo, que é, ele é dono da, daquela loja, a loja de pianos, que é representante da Yamaha, aqui no Brasil e tal, e ele é um dos grandes caras aí do, desse, desse meio assim, de piano, afina e vende e ele está nesse nicho aí, é, e ele falou pra mim, um dia ele me viu afinando o bandolim e ele disse assim, cara, por que que vocês afinam puxando mais do que a nota e depois, ou seja, ao contrário, por que vocês desafinam mais do que precisa e afina puxando, por que vocês não afinam o bandolim conforme o que precisa, se ele está muito baixo, puxa, se a nota está muito alta, frouxa ela até ela ficar no lugar, aí eu parei pra pensar, eu disse, pois é, isso é um vício, né, isso é um hábito, aí a gente conversando, eu disse pra ele, cara, isso é tarraxa ruim, por causa que esse hábito de frouxar mais do que precisa, passar batido na nota e afinar ela sempre pra frente, sempre puxando a corda e nunca frouxando a tarraxa de trás pra frente, isso é um vício, porque a maioria das tarraxas, ela não funciona ao contrário, ela, às vezes, maior e porcamente, funciona puxando, e aí quando tu volta, ela dá folga, ou ela não tem a mesma precisão, ou ela trava, e aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, e ele como sendo um cara que já, grande afinador de piano também, já afinou piano pra um monte de gente, já botou, afinou piano pro Steve Wilder, pro Elton John, pra não sei quem, pra caras fodas assim, ele falou, cara, afinar o instrumento é uma arte, e ele falou assim, claro que tu vai depender da mecânica dessa peça que tá aqui, mas ele disse assim, tu sabia que a afinação ela é muito mais precisa justamente quando tu tá voltando a corda, afrouxando, é, quando tu tá relaxando o instrumento e não quando tu tá puxando, que quando tu tá puxando, tu tá tirando ele do estado normal dele e tá tensionando, quando tu tá afrouxando a tarraxa, tu tá relaxando o instrumento, ou seja, ele tá voltando pro estado normal que ele deveria tá, e a hora que tu soltar a nota ali, a tarraxa, e ela afinou, ele não vai mexer pra nenhum lugar, agora, quando tu puxa ele, tu tá tensionando, e aí a, ele tende a relaxar de novo, e aí esse relaxamento, ele vai desafinar um pouquinho, então ele falando isso, eu disse, meu Deus, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, mas eu falei pra ele, cara, isso é problema de usar a tarraxa ruim, aí depois de, sei lá, um ano e pouco, dois anos assim, a gente se encontrou umas vezes e tal, mas depois de um tempo assim, mais de um ano até, fui no aniversário de um amigo, e ele tava, amigos em comum assim, e a gente fez uma rodinha ali, começou a tocar e tal, com esses amigos, no aniversário desse amigo lá, e aí depois ele veio falar comigo, ele falou, ah, eu percebi que tu não tá mais puxando, como tu tava aquela vez lá, eu falei, ah, mas olha agora essa tarraxa aqui, aí eu mostrei pra ele, eu disse, agora eu posso fazer aquilo, inclusive aquilo que tu falou, quando eu pus essa tarraxa aqui, no caso a tua, né, pela primeira vez, eu comecei a mudar o jeito de afinar o instrumento, de lidar com ele, graças a essa, a essa dica que ele deu, e graças a ter o equipamento que me permitisse buscar essa precisão e tratar melhor do instrumento, também tem isso, né, tu acaba tratando melhor do instrumento, e muita gente que pergunta assim, cara, eu devo desafinar o instrumento toda noite, quando eu vou, quando eu vou guardar ele, depois que eu toquei, e aí eu falo assim, cara, não, ah, mas será que se eu deixar afinado, ele não vai empenar? não, cara, se tu afinar e desafinar, afinar e desafinar, afinar e desafinar, aí que ele vai empenar, daí eu sempre digo assim, ele vai virar um fole de gaita, uma sanfona, aí os caras dão risada, mas é mais ou menos isso, porque, imagina, uma puta pressão que tu faz, quando tu afina, e depois solta tudo, e afina de novo no outro dia, então, tipo assim, tem essas, essas, essas coisas, que às vezes as pessoas não sabem, e que, claro, muitas vezes é motivado também, por ter um, um acessório ruim ali no, no seu instrumento, o cara acaba ficando com problema, umas notas desafinas, outras não, tal, blá blá blá, mas, é, tu como engenheiro, acho que também pode, pode, é, analisar esse, essa coisa da, do, puxar a afinação, soltar a afinação, acho que tu tem conhecimento disso também, porque tu toca, né, e que isso faz todo sentido, né, a gente tem o equipamento pra não estragar o instrumento, no final dos contos, né, e quando a gente conversou sobre esse, esse assunto, e eu, eu também nunca tinha, é, na época, nunca tinha prestado atenção mesmo, e é um vício, né, a gente, é, desafina pra depois chegar na afinação, e logicamente, a corda, não só a corda, como o instrumento todo, ele reage melhor quando você, tá, é, relaxando, né, a, a, a tensão do instrumento pra chegar na nota, do que ao contrário. Sim, tá tirando a tensão dele, né, Exatamente, então, mas não é só isso que, cara, tem, como eu te falei, essa parte dá pra gente escrever vários livros, não um livro só, primeiramente, esse, o sistema de transmissão, que temos na tarraxa, qualquer tarraxa do mundo, tá, fora o violino, é, então, é, 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 é composto por um eixo e uma coroa, tá, o qual vai fazer essa transmissão, então, da onde, dos botões, da pega ali, né, do sem fim, pra o eixo, pra o eixo, da onde você enrola a corda, o eixo de encordoamento, folha, enfim, então, esse sistema é um sistema muito específico, cara, eu nunca vi um sistema desse, isento de folga, é, eu tô trabalhando nisso, arduamente, mas eu vou falar que a minha não tem, uma folguinha mínima, é mentira, tá, esse é um sistema muito, complexo, e eu não cheguei no, 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 na onde eu quero chegar ainda, mas é, dá pra, se eliminar essa folga, é, 99,9, eu acho que sim, é, em todas as tarraxas do mundo, que eu já analisei, até nas, nas tarraxas, é, importadas aí, famosas, cara, existe folga, uma folga mínima existe, esse sistema de transmissão, devido a esse eixo, e essa coroa, é, essa tangente, tem que ser muito trabalhada, é um negócio extremamente, de cair o cabelo, então, mas, você pode, é, ir reduzindo essas folgas, né, o meu tem uma folguinha mínima, que eu acho que em breve, mais um ano aí, com a evolução dos maquinários, que eu acho que eu, vou quase isentar isso, mas não é só isso, que faz a diferença na afinação, como você comentou, é, na hora de afinar também, né, é, o que, o que que se acontece também, quando você não chegava na afinação, por isso que, era esse vício, nessas tarraxas, tinha, tinha uma folga exagerada, tá, na minha, é, quase imperceptível, se eu não falar, ninguém vai saber, mas, é, nessas outras tarraxas, era, a folga, imperceptível, monstra, então, por isso que, a gente acabava pegando esse vício, né, de, ah, que de volta, que de volta, que de volta, mas, é, também, é, com relação a esse negócio, de você aliviar essa tensão, e chegar nessa, né, nesse hertz ideal, né, é, que você precisa, e também, e também, no caso, dos rollers, né, eu vejo muito problema com isso, é, de não ter essa guia, como eu expliquei, nos pleitos da minha farraxa, é, o pino ali, ele acaba sofrendo uma tensão, e ele acaba se deformando, então, isso prejudica imensamente, a afinação, estamos falando de tensões altíssimas, sim, mas, sendo mais tarde, vai dar um pau ali de, é, entendeu, e tanto de virar, desafio, sabe, isso daí, cara, e estamos falando de uma peça delicada, né, é igual você, querer, sei lá, enrolar um cabo de aço, é, numa engrenagem de relógio, sabe, sim, faz sentido, é, bem delicado, é, então, então, tem várias situações, que fazem com que, seja, a micro afinação, também é uma delas, sim, é, eu falo que todo o meu, todo o segredo das minhas peças, está onde você não vê, não é, não é onde você consegue enxergar, eu falo que todo o segredo da minha peça está no cálculo, isso aconteceu, não sei se eu já comentei isso com você ou não, meu primeiro ano de engenharia, eu estava lá, é, assistindo uma aula de cálculo 1, e, a professora estava, ensinando a teoria das cordas vibrantes, que se aplica, nos instrumentos, sim, desde uma ponte de um cabo de aço, até no instrumento, a teoria das cordas vibrantes, ela é, aplicada, e ela estava ensinando a fazer a integral, as derivadas, tal, como isso aqui, e mostrando na fórmula da teoria das cordas vibrantes, de alguma forma aquilo me chamou a atenção, e eu comecei a estudar sobre aquilo, desmincei o máximo, deixei os professores do cabelo em pé lá, na época, e acabei trazendo isso para a música, em si, então, eu falo o que, eu acho que está todo um segredo, como se diz assim, está embutido na, 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 no cálculo das minhas engrenagens, o meu sem, eu consegui calcular uma engrenagem mais precisa para a escala musical, tá, então, então, a hora que o cara está afinando, ele, 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 ele tem uma, essa micro afinação mais, mais suave, mais, então, a divisão de hertz, para você chegar nessa, micro afinação, nas minhas barrascas, acaba sendo mais, precisa, vamos dizer assim, né, ou seja, traduzindo em miúdos, o mínimo movimento que eu fizer no eixo aqui, girando, a pega da tarraxa, ela vai mexer o mínimo também da corda, não vai ser aquela tarraxa que eu vou ter aquela puta folga, e não vou nunca saber, quando eu preciso, o mínimo, que acontecia muito também com essas tarraxas ruins, eu preciso, eu estou quase na nota, eu preciso um mínimo só para chegar nela, e ela passa lotada, aí, o que acontece, a volta, é muito pior do que a ida, aí eu tenho que voltar para caramba, e trabalhar sempre com uma margem, ou seja, tu está dizendo que esse cálculo, esse cálculo, esse trabalho todo, é para evitar isso, é para a gente ter essa precisão, né, girou um pouquinho, ela vai um pouquinho, girou muito, ela vai um muito, ou seja, ela vai exatamente conforme, né, o, o, o tanto quanto ela for, é, rosqueada ali, enfim, é uma precisão maior mesmo, e seguir a escala, a escala de hertz aí, vamos dizer assim, não é só, você não consegue andar de, de, ponto 1, ponto 1 hertz, uma virada, por exemplo, ela seguir essa escala, nessa, afinação, vamos dizer assim, ou seja, é realmente uma coisa de tirar, o cabelo fora, né, porque, a gente não tem a noção, então, depois, quando a gente pega, eu lembro que quando eu peguei, pus o instrumento, e fiquei um mês, tocando, trocando corda, fazendo show, estudando em casa, puxa, a diferença foi gritante, porque, é outra coisa, é esse papo de ter, essa precisão, e tudo mais, nossa. E outra, a concepção das minhas peças, é, é uma concepção diferente, do que tem no mercado, então, o grande lance é isso, seja do plate, usinado, de um bloco, seja de como eu faço, é, as peças, né, os roles, é, enfim, então, é uma concepção totalmente nova, né, uma concepção, é, diferente, né, igual antigamente, igual antigamente, antigamente se tinha, hoje, acho que o pessoal faz as coisas, eu acho, pra estragar mais rápido, né, obsolescência programada, antigamente, eu tenho uma tarraxa, 50 anos, né, e eu tenho uma tarraxa, num violão del Vec, que eu tinha, que é antiguíssimo, sabe, sei lá, de 1800, cara, de 1800, não, isso eu já tô exagerando, mas eu acho que era, começo de 1900, assim, era bem antigo mesmo, cara, tinha uma tarraxa, extremamente antiga, cara, de Madre Pérola, coisa mais linda, cara, pesava um, muito pesada, até, porque era, cara, era metal, cara, e ela funcionava, até esses tempos atrás, sabe, então, é uma concepção, diferente, né, diferente do que a gente tem hoje, hoje em dia, cara, tudo bem descartável, assim, né, é, exatamente, vai estragar pouco, aí mais gente vai comprar, só que ao mesmo tempo, vai estragar mais rápido, vai ter que ir lá comprar de novo, e a gente sabe toda hora de cabeça que é isso, né, então, hoje, hoje, por isso que a loteria hoje em dia, eu acho que, não só por esse motivo, mas a loteria hoje em dia, tá vivendo um, um momento de auge, né, dela, é, e outra, ninguém aguenta mais tanta merda de instrumento, né, merda de instrumento, merda de corda, merda de tarraxa, infelizmente, já é difícil, um negócio totalmente difícil, né, você estudar, você tem que ter uma, uma, totalmente, uma dedicação, né, pô, já fazer com um negócio ruim, já é. É, e o exemplo, o exemplo que eu sempre dou, porque às vezes o pessoal também pergunta, assim, principalmente um aluno e tal, e fala assim, pô, mas eu queria um bandolim que nem esse teu, por exemplo, ah, mas é muito caro, eu falo pra ele, cara, o caro, ele é o seguinte, imagina que tu quer correr a estoque caro, tá, campeonato de estoque caro, e o teu carro é um Fusquinha 68, cara, tu nunca vai conseguir correr estoque caro com Fusquinha 68, desculpa, tu nunca vai conseguir ganhar um milhão de reais na, na corrida das 24 horas lá, com Fusquinha 68, tu vai ter que investir num carro que tem potência, paciência, entendeu? A grande diferença que eu falo é, as pessoas, elas não percebem que elas comprando o equipamento, seja ele qual for, seja a corda, que eu também tô numa briga aí, pra gente ter umas cordas decentes no mercado, é óbvio, case, case, enfim, os acessórios, né, mas é óbvio que, por exemplo, pra gente ter um acessório com tanta qualidade, é óbvio que ele vai ser mais caro, agora, as pessoas focam, ah não, mas é mais barato, eu vou comprar mais barato, só que o mais barato, daqui a seis meses, quebrou, sei lá, deu pau, tá com folga, pifou, não gira mais, caiu o pino, imagina, eu já tive amigo meu que caiu o pino da tarraxa, Schaller, caiu a borboleta, ó, pega, o cara ficou com a chave de fenda, teve que achar uma chave de fenda, pra afinar assim, antes do conserto, tá no camarim ali, quebrou, porque é de plástico, racha, sabe, fica, fica duro, e racha com o tempo, é colado, enfim, então são pequenos detalhes, e que muita gente já viu passar por problemas parecidos, então são muitos detalhes, que o cara vai no barato, e aí toda vez ele tem que comprar um novo, e ele fica tendo problema, porque cada vez que dá um pau, é um problema na cabeça da gente, imagina tu ficar sem a tarraxa minutos antes do teu conserto, tu vai fazer o que, tu vai sair pra cidade procurar a tarraxa, não dá, tu vai ter que achar a chave de fenda, e torcer pra afinar, e o violão não desafinar aquela nota durante o conserto. E eu acho que, é, todo esse aspecto é muito prejudicial, porque, ele evita a gente evoluir, que a gente tá preocupado com uma outra coisa, então a gente acaba não evoluindo. Em 2011 eu fui num concerto de um encontro de bandolinistas, nosso amigo Paulo Sata, que já entrevistei aqui, promoveu um momento Rio Bandolim, e num dos concertos, cara, demorou quase uma hora de atraso, porque quebrou a pega da tarraxa do bandolim do cara que ia tocar, e eles ficaram tentando resolver, não resolveram, o que que aconteceu? Ele acabou arrancando o resto da borboleta que tinha pra não atrapalhar, e arrancou aquela corda fora, era o dózão, sorte dele que era o dózão, o mais de baixo, o primeiro, ele arrancou fora, sabe, se não ia ficar meio descoordenado o instrumento, já ficou, sem uma corda do par, já fica ruim. E ficou quase uma hora naquilo, já tava todo mundo meio de saco cheio, porque coitado do cara... E é horrível tocar. É, ele tá tentando... É horrível tocar sem uma corda também. Total, né, porque o dedo, ele faz o ataque naquela... Sim. No meio da corda, quando tem só uma, tu muda todo o teu cérebro, né. É igual a viola caipira, a mesma coisa. É, então, enfim, pra gente fazer um resumão aqui, pra tentar mostrar pro pessoal que tá nos assistindo, quanto detalhe se pensa, né, e quanta coisa tu vem pensando, desenvolvendo, micro coisas até, né, pra poder encaixar uma na outra, pra gente ter no final das contas, uma única coisa que é uma qualidade muito top, pro cara ficar muito à vontade com o instrumento, no processo. Então, isso é uma coisa pioneira, fantástica. Eu acho que empreendedores, né, que é o nosso caso, a gente além de criador, a gente é empreendedor, porque a gente tá empreendendo, a gente tá fazendo alguma coisa, a acontecer, e botando no mercado isso, seja conhecimento, seja o show, seja o teu produto físico, que é a atarracha, com todo um conceito, com toda uma beleza, com toda uma técnica, um conhecimento aplicado, pra não ser só mais um ali, né, a gente vê quanta coisa complexa, né, pra gente chegar no produto final. mas acho que deu pra ter uma ideia, mesmo pra quem é leigo, assim, mais leigo, de que faz a diferença. Todos esses detalhes, no final das contas, fazem a diferença. Agora eu queria falar contigo sobre essa parte final do processo, que também, na minha opinião, é uma coisa que soma com tudo isso que a gente falou, sobre essa qualidade, e que brinda, eu acho, todo esse projeto, transformando ele numa coisa de altíssimo nível, que é a questão do acabamento, né, tu falou que a primeira ideia que tu teve foi pôr a pega de madeira, é sensacional, porque tem tudo a ver com o nosso instrumento, é madeira, tá vivo, tá aqui, a gente tem, quanta madeira bonita a gente tem no Brasil, pra criar desenhos e contrastes, e coloridos ali, pra incrementar a beleza, disso, e tu falou também do Engraving, né, que é o teu parceiro, qual o nome dele, repete pra nós? Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele faz também que, é um up, é um plus que o cara pode ter, e que na minha opinião, é a cereja do bolo, porque tu pode produzir, é uma coisa extremamente customizada, pra aquele músico, né, ele pode ter ali, sei lá, a letra do nome dele, é o nome do filho, o nome dele, um desenho específico que ele gosta, uma inicial, uma cor específica, conta pra nós, como que é esse, essa gama de possibilidades, que também, tu desenvolveu aí, junto com o Rodrigo, junto com a tua criatividade toda aí. Cara, na verdade, não tem fim isso, né, essa parte de gravação, handmade, né, a mão, isso daí não tem fim, né, eu venho acompanhando o trabalho do Rodrigo, já faz oito anos que ele trabalha nessa área, ele é o único, praticamente o único master in grading no Brasil, que é, se você procurar isso lá fora, você vai ver, que é muito difundido, principalmente na Europa, esses ornamentos em metal, isso daí, existe a, cara, isso vem, vem desde a antiguidade, né, os caras forjavam armadura, espada, né, inclusive o meu nome, né, o meu nome, que é Ferrari, né, ele é descendente de uma família medieval, que é os Ferrara, né, que são os ferreiros, que eram caras que na Idade Média, justamente tinham esse nome, porque fabricavam armaduras e espadas e coisas pro, lidavam com metal, olha que doido, né. Então, essa, essa parte de ornamentação no metal é muito, cara, muito antiga, é milenário, então, por exemplo, a espada que você comentou, a armadura do rei era toda ornamentada, com detalhes, e a do soldado lá era lisa e não tinha nada, mesmo a espada. Então, essa parte da ornamentação é, cara, muito interessante. E quando eu vi o trabalho dele, e, pô, fui atrás, a gente se conheceu, virou amigo primeiro e tal, é, eu achei uma possibilidade, assim, imensa em fazer nas minhas peças, né. Hoje, a Graff, a Graff faz um trabalho parecido. é, eu tento sempre, me basear nas melhores máquinas de afinações do mundo, né, como a Graff Taner. A Graff, ela faz um trabalho parecido, ela, você tem a possibilidade de escolher as gravações. É, gravação máquina, gravação, é, a mão um, e gravação a mão dois. Ele só trabalha aquele desenho, mas é sempre o mesmo desenho. Eu já saí um pouco dessa, dessa área. Então, eu sempre estou fazendo um desenho personalizado. Exatamente. Eu não tenho, ah, as pessoas me perguntam assim, ah, mas tem um, é, um catálogo, algumas gravações? Cara, não tem. Como geralmente eu faço? Ou você dá uma ideia do que você quer, ou, geralmente, eu deixo a mão do, do Rodrigo mesmo, né. Eu acho que, nada mais ele para saber o que, fica legal ou não. Mas é uma coisa que dá para discutir. Por exemplo, se eu tiver uma ideia, eu posso chegar para ti fazer um esboço, ou tu mesmo fazer um esbocinho, assim, no papel, no computador, sei lá. Pode, pode. E levar para o cara, dá para fazer isso aqui, dá para realizar e tal. Por exemplo, na tarraxa do Lenine, eu fiz o, cara, o retrato do disco dele lá, o Carbono, que era um, um artista plástico que tinha desenhado, a mão e tal, eu fiz aquele mesmo desenho, no pleito da tarraxa. Então, era a cara do Lenine e tal, no pleito da tarraxa. Então, cara, a gama é, é, infinita. Então, dá para fazer, o que, o que, o que se imaginar, dá uma ideia. Eu geralmente sigo mais ou menos o que, o que o Rodrigo gosta, o que eu gosto, e aí, e assim que a gente vai fazendo. As iniciais é uma coisa, né, totalmente exclusiva. Ah, eu quero passar inicial, isso sem problema. Então, é, é, dá para fazer de tudo. De tudo. Questão de, de tipo de metal, cor do metal, se o metal é fosco, se o metal é brilhoso, tem, tem essa possibilidade também, né? Tem essa possibilidade também. Hoje, eu trabalho com três tipos de banho, tá? Do banho das peças. O banho de ouro, o banho de prata, e o banho onyx grafite, ou onyx negro. Aquele cinza, mais preto, escurão. Isso. Cara, o onyx, o, 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 o dourado, o banho de ouro, que eu faço, é, todas as carraxas são douradas. Eu, eu já gosto de expulgir desse dourado, porque, cara, é o tradicional. Sim. Eu gosto de sair bem do tradicional. Então, a composição que eu acho muito bacana é o dourado, das engrenagens, do sem fim, com o preto da chapa. Dá um contraste, né? Eu acho que fica, e a gravação nesse metal preto, ele vai ficar, as gravações vão ficar todas douradas, cara. Eu acho que a, sobressai, né? A melhor combinação. Sobressai, fica bem destacado, eu acho que é a melhor combinação hoje, que é do meu agrado, né? Mas isso, o cliente que não. tradicional, amarelinho, beleza, com gravação, sem gravação, enfim. Sem gravação, com tal madeira, enfim. Por exemplo, a nossa, a gente vai fazer aí, do nosso, do instrumento novo que a gente tem aí, que o resto está terminando, vai ser, vai ser aquela vermelhona? Vou usar uma, muguinapiranga, que é a madeira, pauta para o Brasil, é. É isso. E ele é bem avermelhado, bem avermelhado, né? Bem, bem, igual uma de cavaquinhos, cheirinho, que tem, que tem, Ou seja, a muguinapiranga é muito bonita. Ou seja, todo esse trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de projeção, de projeto, de projetar o equipamento, as peças e tudo mais, ainda tem essa possibilidade de customizar, que eu acho que é o mais legal, né? De deixar com a cara do músico, com a cara do cliente, ou até com a cara do instrumento, mais parecida com a coloração daquela madeira, o cara pôs uma madeira tal, tu usar na pega uma madeira parecida, não sei o que. Com a mesma lateral e fundo, geralmente eu faço isso. Então, geralmente eu sigo a combinação de madeira, com a madeira da lateral e do fundo do instrumento. Show de bola. Eu acho que fica assim, bem harmônico, bem, um negócio bem único, né? Sim. E uma outra coisa que eu queria comentar, falando desse aspecto, dos botões, das cegas, muita gente quer fazer de ébano, né? Aham. Cara, eu odeio fazer de ébano, porque eu acho que o ébano fica parecendo o plástico preto. E muitas pessoas, não, mas o ébano é mais resistente e tal, que não sei o que. Eu acabei desenvolvendo um sem fim, o meu, dentro do meu sem fim, tem uma parte de metal. Sim. Então, isso traz muita resistência, né? Não fica 100% a madeira, né? Exatamente. E outra, eu já fiz várias tarraxas com maple, que é mais mole do que maple, não tem, né? Sim. A densidade da madeira é bem baixa, já fiz com diversas madeiras, né? Então, não é o ébano que tem uma densidade maior... É o sistema mesmo que tu criou, que vai deixar ela firme ali. Também. Já fiz infinitas tarraxas com maple, com botõezinho maple, e cara, nunca deram problema. Legal. E outra coisa que eu queria falar, com relação às minhas tarraxas, a ideia sempre foi fazer um produto vitalício, sabe? Vai acabar o instrumento e a tarraxa não vai acabar. A ideia é exatamente essa. Hoje, hoje eu me sinto confortável, já dá cinco anos de garantia e tal, mas é conforme eu vou evoluindo essas garantias. É que é fazer um negócio, cara, que vai durar mesmo, um negócio bem bacana. Legal. O cara tem instrumento de qualidade, o cara tem que ter um equipamento de qualidade. Equivalente. Show de bolo. Bom, eu acho que a gente, do que a gente podia falar, assim, também de uma forma um pouco mais superficial também, porque é um assunto complexo, né? Eu acho que a gente conseguiu mostrar para o pessoal o quanto de pesquisa, de estudo tem aí para chegar num produto e que tipo de produto é esse que tu idealizou, né? Não é só um troço bonito, é um troço primeiro eficiente e que também, além de tudo, é bonito, então, junta o útil ao agradável, né? E no final das contas, fica uma coisa top de linha. e eu queria perguntar para ti, para quem ainda não conhece, para quem ficou curioso, aonde a gente te encontra na internet? Quais são os canais aí? Sites, redes sociais, como é que a gente encontra, onde é que a gente pode ver fotos e coisas do teu trabalho, das coisas que tu está produzindo? Tá, vamos lá. Eu tenho uma fanpage, tá? No Facebook, e um site que eu estou trabalhando nele, mas tem alguma coisinha lá. Mas principalmente é na minha fanpage no Facebook. Qual que é a fanpage? Que é vstunners.com.br Esse é o site? Ah, esse é o site. Então, no Facebook, se você digitar... Vstunners Machines ou Vstunners? Vstunners. Show. Se você digitar no Facebook Vstunners, eu deixo um pouquinho aqui, ó. Então é www.facebook.com.br Barra Vstunners. Isso, Barra Vstunners. Show de bola. Lá tem foto, dá para curtir, as coisas que você coloca lá. Eu coloco muita foto lá, então lá é onde eu trabalho. Tem muita gente que me adiciona, né? Vitor Scatena, meu Facebook particular, que às vezes o pessoal prefere conversar por lá, mas eu posto um pouco as coisas no meu Facebook particular. Eu posto tudo lá. Mas na fanpage dá para mandar mensagem igual? Dá para conversar em box? Dá para mandar mensagem, dá para falar e tal. Mas é... Então tem esses dois canais. E tem no site lá, que é Vstunners.com.br, mas lá eu estou mexendo, estou trabalhando. O que eu mais uso mesmo é o Facebook mesmo. Para quem não sabe, ou para quem não tem também, tem gente que não tem Facebook, às vezes pergunta, mas para quem não sabe, quando tu digita o endereço correto da página, por exemplo, nesse caso aqui, facebook.com.br, Vstunners, tu não precisa nem estar logado no Facebook, tu consegue ver as postagens de uma fanpage, tu não consegue ver de um perfil, mas uma fanpage, ela é pública, ela é profissional, né? Então é como um site, tu consegue ver sem ter conta no Facebook, pode entrar lá, que tu vai ver as fotos na timeline lá, e vai ver muita coisa bacana, né? Meu Instagram também, tá? Eu posto algumas fotos lá também. É só digitar lá, Vstunners, também vai achar no Instagram. Eu acho que é isso. Show. E aí, tu tá situado em Sorocaba, né? Interior de São Paulo. Então, ou seja, quem ficou curioso, quem quiser bater um papo e tá pensando em dar um upgrade aí na tarraxa do seu instrumento, é a quê? Um dia o Sedex tá na casa do cara. Aprontou a tarraxa, no outro dia tá na casa do cara, porque é diferente da gente comprar importado, não vai ter taxa de alfândega, não vai ter surpresinha depois, o Kinder Ovo com surpresa, né? Chega lá a cartinha do Correio com a surpresinha extra, demora um monte, o Correio perde, não sei o quê. Enfim, toda uma série de vantagens que eu acho que desses parceiros com os quais eu venho trabalhando, contigo, com o Reis, com o Noé, com o meu amigo Jonatas, lá do Harmonic Microphones, o Rick Cortez do Gold Pro Captadores, toda essa galera e também o Solês Strings, toda essa galera, o mais legal de tudo é que somos todos brasileiros, estamos produzindo dentro do nosso país, então é o jeito mais fácil, a gente pode se encontrar, se o cara quiser ir aí na tua oficina, ele pode ir, se ele tiver de passar, te conhecer aí, ver como é que é o teu trabalho e tal, é possível o cara combinar contigo, fazer isso? Pode, pode, completamente, eu estou com um projeto, eu acho que para o ano que vem, quem sabe, estou querendo fazer um estúdio também aqui na oficina, para ter alguns instrumentos, para a galera vir tocar aqui também, então, mas é só me contactar, se quiser por aqui, se quiser vir visitar, sem problema nenhum, a gente marca um dia, como vocês sabem, o meu trabalho é meio, meio, meio intenso aqui, mas é, eu sempre tiro um dia para atender, a gente combina certinho, vou explicar tudo e tal, que para mim, esse contato é muito importante, Legal. Com o músico, com o luthier, isso daí é bem bacana. Massa. E só assim, a gente vai conseguir chegar no que eu quero. Sim, até porque um ano eu consegui a perfeição. Exatamente. Exatamente. Chegar na perfeição máxima, em um instrumento, para o músico, como você, exibir toda a arte, toda a paixão, e sem ter um problema com o instrumento, com a peça, com qualquer acessório. Legal. Bom, então, antes da gente se despedir, eu queria, antes de te agradecer e tudo mais, até, queria que tu deixasse para a gente aí um, dissesse para a gente, para os bandolistas que estão assistindo, o que que tu acha, como tu vê, o que que tu acha sobre esse primeiro Enabam aí, nosso encontro nacional de bandolinistas? Cara, eu acho fantástico essas coisas, eu adoro, tinha que ter um desses por semana, de tudo quanto é instrumento, tudo quanto é músico, isso daí, cara, só tem a agregar, né, Rafael, isso é muito importante para o pessoal que está desmotivado, para o pessoal que já toca, né, e é um enfoque diferente, cara, isso é fantástico, tem que ter mais iniciativas iguais das suas, aí, eu acho muito importante. Legal. Então, Vitor Scatena, esse bate-papo com o Vitor Scatena, idealizador aí, criador da VS Tunners, Tarraxas Customizadas, muito obrigado, cara, eu sei que tu separou um momento aí no meio do teu expediente para falar com todos nós que estamos aí te assistindo, eu sei que a correria é bruta e graças à tua competência também, essa criatividade, o teu empreendedorismo e a tua paixão pela música, o teu trabalho está sendo bem reconhecido, está com demanda, as pessoas falam bem e realmente o teu trabalho é fantástico, então agradeço por tu ter compartilhado com a gente o teu tempo e o teu conhecimento em torno de todo esse estudo, até para a gente se educar também, para a gente ter um pouco desse conhecimento, para poder dar mais valor também para esses aspectos que às vezes a gente não dá muita bola e que no final das contas eles acabam fazendo a diferença negativamente, então para a gente se educar, para poder passar a dar mais importância, para que isso faça a diferença positivamente no nosso trabalho, no nosso estudo, nas nossas aulas, enfim, na nossa arte que a gente cria na música e expressar ao máximo a nossa paixão através da música, então obrigado pelo bate-papo aí, acho que todo mundo vai gostar e achou fantástico saber um pouquinho mais e também perceber a importância que é a gente ter cuidado com todos os aspectos e a tarraxa sendo uma peça fundamental aí, um acessório importantíssimo para a gente ter um conforto maior para poder expressar a nossa arte. Obrigado, Vitor. Imagina, eu que agradeço. Só tenho a agradecer também. Valeu. Valeu, então. Grande abraço. Até uma próxima.